Deise, cadê as coisas do pai que você pegou? Cadê? Cadê as coisas do pai que você pegou? Você pegou todas as roupas do pai? Tudo? Oh, meu Deus! Por quê, minha filha? Não, tá tudo bem com o pai. Dá pra mãe as roupas do pai? Você pegou a camisa nova do pai? Dá pra mãe? Dá? Olha a meia do pai, a outra camisa do pai, a toca do pai. Você catou tudo? Tudo, tudo, filha? Catou as coisas do pai? Por que você tá preocupada com ele? Ele só tá descansando, tá tudo bem, tá bom? Dá pra mamãe a camisa do pai? Mas a camisa novinha do pai, dá aqui pra mãe, dá? Dá, mamãe? Ei, tá tudo bem, minha filha, tá tudo bem. O pai vai ficar bem, dá aqui a camisa do pai novinha, lavada, que mamãe lavou, você pegou. Ele tá bem, daqui a pouco ele vai levantar, ele só tá descansando. Dá aqui pra mamãe, dá? Não vai dar? Então leva de volta lá pra mãe, leva. Vamos guardar, vamos? Vamos guardar a roupa do pai, vamos? Eu sei que você ama ele, eu sei. Mamãe entende. Tá? Eu sei. Tudo isso vai passar, nós vamos superar tudo isso, viu? Vai passar, ele vai ficar bem. Eu sei que você fica agoniada. Mamãe entende. É, minha filha, não precisa chorar. Ô, meu Deus. A mamãe entende, tá? Mamãe entende. Segura a camisa dele, você vai te fazer feliz, né? Você já comeu outras mesmo? Então, tentou... Tchau. Tchau. Tchau.